Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom rapaziada, hoje tô trazendo esse vídeo muito chave pra vocês Tem muito tempo aí, família, que eu não trago um vídeo pra vocês aqui no canal, mano, mais de um mês, tá ligado? Tamo fazendo o possível aí pra voltar, tá ligado rapaziada? E hoje, mano, eu quero apresentar esse jogo pra vocês Eu acredito aí que 90% de vocês já devem ter baixado esse jogo, que é o MX Grau, rapaziada Esse aqui, mano, é o verdadeiro MX Bikes, esse aqui é melhor que aquele Wheelie Life, família Esse jogo é muito foda Rapaziada, antes da gente tá entrando no jogo pra mostrar as coisas pra vocês Já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Bora bater a meta de 600k o mais rápido possível, fechou? Quero ver muito likezão nesse vídeo, hein rapaziada? Só porque a gente voltou, vamos bater 100 likes, fechou? 100 likezão aí embaixo, pesado Rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês então as motos desse jogo Dá um liguzão pra vocês verem, família, ó Muita moto, mano Tem aqui essa mobizinha, rapaziada, tá ligado? Muito chave Tem essa Pop 110, ó Tem essa Titan, muito top Tem essa XRE, que eu selecionei ela, né rapaziada? Tem a XJ6 e tem a Titan 160 Olha aqui o Titan ainda, rapaziada Meu Deus do céu Mano, então eu vou ficar com essa XRE mesmo, rapaziada Por enquanto Esse jogo aqui, família Pra quem acompanha o projeto do mapinha, mano É aquele MX Bikes, rapaziada Que era em 2D, tá ligado? Olha o que se tornou Então eu vou tá apertando aqui em jogar Olha, eu liguei na terceira pessoa Tem até a primeira pessoa, hein, família, ó Ó, chama meus parceiros Ó o personagem cortando, rapaziada Ó a mãozinha dele, ó Só cortando, ó Só que ele corta e dizem de gira Só pra quem sabe, rapaziada Aqui é só pra quem manja, mano, ó Ó Aquele famoso quebrão Então toma, rapaziada Chama meus parceiros, ó Ó Ó Ó Ó Raspa na placa, rapaz Chama, raspa Chama meus parceiros, ó Ó Então toma Esse negócio de quebrão, rapaziada Chama Ó, raspa Raspa a placa aqui, ó Ó Geralzão de lado que fala Tá ligado, né, meus parceiros? Mano, que jogo da hora, véi Ó a primeira pessoa desse jogo, rapaziada, ó Lança na primeira então, né, meus parceiros? Então chama Ó Ó Raspa no placa Tá ligado, né, rapaziada? Eita Cai ali, mano Mano, olha quando você cai É igual MX Bikes É igualzinho o bagulho, mano O personagem chega a voar, tá ligado, rapaziada? Quando cai Mano, então de antemão Quero dar os parabéns ao Mapinha, né Que é o desenvolvedor aqui desse MX Bikes Ele atualizou, rapaziada Veio várias motos, tá ligado? No começo era acho que só três ou quatro motos Agora tem bem mais Tá ligado? Chegou a Titãzinha Tá ligado, família? Ó, chama Ó Só grazão de lado, né, meus parceiros? Ó Por enquanto, rapaziada Eita Quase que eu caí ali, mano Por enquanto É só esse mapa Tá ligado, família? Mas conforme as atualizações Ai, mano Que isso, véi? Cai no bagulho ali Rapaziada Conforme as atualizações Vai chegar mais mapa, mano Porque o Mapinha Pra quem não sabe Ele Desenvolve, né, rapaziada Mods de MX Bikes de PC Tá ligado, família? Ele é o cara dos mods, mano Do MX Bikes de PC Tá ligado? Ele converte Faz moto Mapa Ou seja, rapaziada O cara é foda, mano E ele vai sim, mano Eu acredito que ele vai sim Se ele vê esse vídeo E tá assistindo essa parte Comenta aí, mapinha Se você vai desenvolver, mano Mais mapa pra esse jogo Eu acredito que sim, né, rapaziada Que ele vai sim, mano Desenvolver Mais mapas aí Vai trazer os mapas lá do MX de PC pra cá Pro MX Grau, né, mano Tá ligado? Esse jogo foi uma febre, rapaziada Uma febre até hoje, né, mano Foi um dos jogos mais baixados Tá ligado? Jogo de grau, rapaziada Tem mais de um milhão de downloads Na Play Store, mano Então pra você que quer jogar Esse jogo, cara Eu vou deixar pra vocês aqui Beleza? Aqui na descrição É só você correr lá E baixar Beleza, rapaziada? Pra quem ainda não conhece Mas eu acredito que 90% conhece Porque muitos youtubers aí Inclusive o parceiro DS Trouxe um vídeo lá no canal dele Deixa eu voltar pro menu aqui, rapaziada O DS trouxe um vídeo lá no canal dele Vários caras, né, rapaziada Mas enfim, mano É... Vamos pegar aqui outra moto, rapaziada Eu vou pegar aquela 160 Nossa, 160 tá linda Dessa cor aqui mesmo, mano Vamos pegar ela Da hora, mano Vamos mandar uns graus Xerrão lá Você tá doido, hein, rapaziada Ó Ó Ó a mãozinha do personagem, rapaziada Cortando, ó Chama, meu parceiro Ó Toma Ó O porte da moto Que é da hora, rapaziada Mano Olha Olha esse Esse Contador aqui Esse velocímetro, né, rapaziada É idêntico ao do MX, tá ligado Ó a primeira pessoa, rapaz Ó Só quebrão Só quebrão 160, ó Você gosta? Toma Receba seu doce, rapaziada Eita Raspa a placa Nossa senhora Família Meu Deus do céu, mano Que jogo da hora, velho Pra quando você tiver essa internet Tá ligado, rapaziada Se você tiver viajando Tem internet Você só já instala no seu celular Aqui, ó Ó Toma, meus parceiros Ó, só grausão de lado Só no controle Foguetinho Chama Ó Fortezinho Chama, meus parceiros Toma É da hora a sombra do personagem Da hora que vira a moto Ó, rapaziada Ó A sombra vai certinho, mano Que jogo realista, cara Passa pra placa Deixa eu passar seu doce Chama, meus parceiros Deixa eu voltar aqui pro menu Vamos pegar outra moto, mano Tô Tô empolgado aqui, rapaziada Tá ligado Bora pegar a call aqui agora Pegar uma XRE Titã Bora pegar aqui, rapaziada Essa mobizinha aqui Essa mobizinha é bacana, mano Ela é a moto inicial, né Que você inicia no jogo Ó Ó Nossa, sobe fácil aqui, hein, rapo Ó Ó o quebrão Só grausão de lado Ó Tá ligado, né Fio Então toma Eita Chama, meus parceiros Tá ligado Ó Toma Ó Nossa Pra raspar a mobitinha Foda, hein, rapo Ó Chama Vambora, filho Vambora 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 Então toma, rapaziada O bagulho é como É brabo Ih, jogo da hora, mano Só falta o multiplayer mesmo, né, rapaziada Ó Toma Raspa a placa Então é isso aí, rapaziada Tá ligado O jogo é esse Fechou, família Várias motas aí, mano Tá ligado Bem da hora E vamos que vamos, né, parça Ó Ó Olha o jeito que o personagem cai Meu Deus, mano Eita Então é isso aí, rapaziada Eu tô indo nessa, mano Um forte abraço Tá ligado Com mais atualizações Eu vou trazendo o vídeo pra vocês Beleza Tô muito agradecido aí Geral que acompanha o canal ainda Tá ligado Mesmo eu não postando vídeo Mas eu vou voltar Beleza, rapaziada Tamo junto É nóis E Valeu, meus parceiros Tchau